Presidente, senhoras e senhores, o que me traz a essa tribuna são os inúmeros atos que começam a tomar conta das ruas do Rio de Janeiro e do Brasil, deputado Gilberto Palmares. Hoje, por exemplo, é dia de muitos atos por diversas cidades do Rio de Janeiro. O foco principal é a crítica à política de transporte em boa parte das cidades brasileiras. Não é diferente aqui no Rio de Janeiro. Senhor presidente, nós poderíamos questionar o seguinte, deputado Ajanira, deputado Conte Bittencourt, o aumento dado agora é um aumento de 20 centavos. E aí você pode, de forma distraída, pensar assim, mas então, por causa de 20 centavos, a juventude está toda indo para a rua? Não seria pouco? Não. Não é pouco. Porque, na verdade, primeiro que o UOL lançou agora uma reportagem muito interessante, dizendo que em São Paulo, uma parte grande dos moradores de baixa renda, muitos deles, inclusive, que acabam dormindo na rua e são moradores de rua, porque não conseguem voltar para casa todos os dias, vão ter que alternar alimentações. Vão trocar a passagem por alimento. Só eu que estou dizendo, nem o pessoal, não. Está no UOL, numa reportagem de ontem. Vai trocar a passagem por comida, por causa de 20 centavos. Então, 20 centavos, que para alguns não é nada, para outros tem grande significado. Mas, mais do que isso, mais do que isso, tem um acúmulo. Quantas vezes nós aqui debatemos a pouca vergonha das barcas, administrada pela CCR? Quantas vezes tivemos aqui inúmeros protestos contra os privilégios dados à empreiteira CCR, que administra as barcas? Quantas vezes debatemos o problema do metrô, que é o mais caro do Brasil e um dos piores serviços prestados? Quantas vezes debatemos o equívoco da opção do traçado da linha 4 no metrô? Quantas vezes? Foi tema, deputado, foi tema de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Até porque a Comissão de Transporte dessa casa funciona muito mal. Mas a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública sobre os trens da Supervia, porque houve chicotada, chicotada no trem. Todo mundo lembra disso. Então, há um acúmulo de insatisfação. Nós tivemos o bonde de Santa Tereza, que até hoje não voltou a operar. Então, há um conjunto de acúmulos de insatisfação no que diz respeito à política de transporte, que agora brota nas ruas com esse aumento da tarifa de ônibus. Eu estou fazendo um levantamento, deputado Paulo Ramos, para saber, nos últimos anos, quanto nós tivemos de inflação e quanto a passagem de ônibus aumentou, para quanto ela poderia ir e deveria ir. Mas é importante que esse debate seja aprofundado aqui no Parlamento e que a gente acompanhe o que está acontecendo pelas ruas do Rio de Janeiro. Porque não adianta tentar desfocar e dizer se o debate fundamental é ou não é de vandalismo. O debate fundamental é da política de transporte. Se tem dano ao patrimônio, evidente que não concordamos. Não é isso que caracteriza ou que leva a maioria esmagadora desses jovens para a rua. É a maioria esmagadora desses jovens que está indo para a rua por um motivo justo, por um motivo correto. E cá entre nós, é muito melhor estar indo para a rua protestar do que estar se reunindo com o presidente da República para pegar dinheiro para a UNE. Eu prefiro o jovem que vai para a rua protestar do que aquele que vai se reunir com a autoridade para pedir favor. Eu prefiro a juventude não acomodada. Eu prefiro a juventude não burocratizada. Eu prefiro a juventude que está na rua. Ninguém concorda com o dano ao patrimônio. Agora, a maioria esmagadora não está lá para isso. E não adianta querer fazer desse o debate central, porque não é. O debate central é da política de transporte. 70% do Estado da Janeiro, 70% dos moradores do Rio de Janeiro utilizam ônibus para se locomover. Isso é um atraso. Qual é o lugar do mundo que ônibus é transporte de massa? Não é. Agora, aqui, o grau de submissão do poder público aos interesses políticos e econômicos da FETransport, inclusive de deputados nessa casa, é enorme. A FETransport banca uma série de campanhas. A FETransport faz o que quer no Rio de Janeiro. Ao ponto de ter criado aqui o motorista júnior, que o deputado Paulo Ramos tanto fala aqui, e que eu e o vereador Eleon Marco, eles, temos uma ação da Justiça, que é um escândalo. A ideia de que o motorista pode ser trocador ao mesmo tempo, só beneficia aos empresários de ônibus. Não beneficia o motorista, não beneficia o trocador e não beneficia a população. Por que a prefeitura aceitou? Tem mais. Temos que questionar a isenção criminosa e ilegal dada pelo prefeito Eduardo Paes e a Câmara de Vereadores às empresas de ônibus em 2010. O ISS, que essas empresas pagam, que é de 2% em qualquer lugar do Brasil, porque é constitucional, aqui no Rio de Janeiro, eles tiveram uma singela redução. Saiu de 2% para 0,01%. É como se não pagasse. Para não dizer que não paga a ISS, a Câmara de Vereadores disse que o imposto vai ser de 0,01%. E isso fez com que os cofres públicos deixassem de receber 33 milhões de reais. Mas talvez, senhor prefeito, com esse dinheiro não fosse preciso fazer o aumento da passagem e a juventude podia, nesse momento, não estar na rua por essa razão. Talvez por outra. Mas por essa, não. Então os benefícios dados a essas empresas, muitas vezes, paralela à lei, é muito forte. Não adianta agora tentar criminalizar os movimentos sociais e fazer desse o principal debate. Como se nós não tivéssemos problemas reais no transporte público do Rio de Janeiro e que se o motivo de estar na rua lutando por isso não fosse honesto, não fosse correto. Claro que é. Tem mais. Nós temos aqui uma cidade que tem a sua natureza autoritária, porque hoje esse modelo de cidade-negócio tem nas principais empreiteiras a gestão da cidade. É simples olhar. Fiz um levantamento rápido, senhores deputados. Deputado Domingos Brazão. A CCR administra a barca, a ponte Riniterói, a via Dutra e a via Lagos. A Delta, quando fala Delta aqui, a base do governo sai correndo, tem alergia. Quando fala na Delta, a gente pode lembrar da Transcarioca, do Parque Madureira, do Morar Carioca e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só para não deixar os nossos irmãos aqui do lado em paz por muito tempo. Está aqui a OAS, administra e construiu Engenhão, Maracanã, Metrô e Linha Amarela. A Odebrecht, essa é campeã, Engenhão, Maracanã, que ela administra, não só fez a reforma, Porto Maravilha, Supervia, Teleférico do Alemão e Túnel da Grota Funda. Os envolvimentos econômicos são profundos e são caros. Os meios de transporte, boa parte deles hoje, tem a gestão, a gestão das empreiteiras. Esse modelo de cidade é um modelo que não tem cidadania plena. Essa juventude está completamente sem canal de participação direto e de construção da cidadania permanente da cidade. É disso que a gente está falando. As relações Estado-sociedade são amplamente autoritárias. Então, nesse momento, a gente começa a entender melhor os certos gritos que começam a brotar dos asfaltos de tantas e tantas cidades. Porque é um modelo de cidade-negócio, é um modelo autoritário, porque atende aos interesses do capital privado sobre o interesse público. É disso que a gente está falando. Agora, acho estranho o ministro da Justiça, que é do Partido de Vossa Excelência, dizer que vai mandar a Polícia Federal investigar os movimentos. Eu acho ótimo. Pode fazer. Mas que tal investigar também as empresas de ônibus? Porque o Tribunal, já que tem pouca coisa para a Polícia Federal investigar, que tal a Polícia Federal investigar a máfia de empresas de ônibus do Rio de Janeiro? Porque quem diz que é máfia é o Tribunal de Contas do município. Não sou eu, não. Quem está dizendo que é máfia... Olha aqui, senhor presidente. Último relatório do Tribunal de Contas do município. As empresas vencedoras, todas vencedoras, tinham o mesmo endereço na licitação. Sabiam disso, deputados? As empresas vencedoras da licitação tinham, todas elas, o mesmo endereço. Rua da Assembleia nº 10, aqui do lado, por coincidência. Todas. O CNPJ das empresas vencedoras da licitação do ônibus era o mesmo CNPJ das empresas, de todas elas. O Tribunal de Contas disse que tinha indícios de formação de máfia. Olha, o que o Tribunal de Contas chama de indícios, eu acho que são provas contundentes. Está aqui uma sugestão de investigação para a Polícia Federal, que eu acho que seria uma boa. Agora, é uma cidade, deputado Paulo Ramos, que a gente acabou de ver as vãs serem proibidas de circular na Zona Sul, ao mesmo tempo que essas vãs estão gerando morte na Zona Oeste. Porque para a Zona Sul não pode, mas para a Zona Oeste pode e gera morte. Então, é uma cidade cada vez mais desigual. É uma cidade que está convivendo com o modelo e uma concepção urbana autoritária, privatista, elitista. E isso se reflete nos modelos de transporte. Agora, nós temos propostas, porque não há sequer sincronia entre os transportes, não há articulação. O bilhete único não pode ser utilizado em vários modais. Você não consegue utilizar metrô e ônibus. O bilhete único vale só por duas horas. Então, tem uma série de equívocos. Que tal fazer um bom debate público sobre os avanços de transporte? E, por fim, presidente, para não estourar em demasia meu tempo, e, por fim, dizer que em São Paulo, onde o movimento, inclusive, se tornou muito grande, e o movimento é maior, inclusive, do que a sua organização, em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo tomou uma medida interessante. O Ministério Público de São Paulo tinha determinado a suspensão das manifestações por 40 ou 45 dias. E aí, alguns movimentos sociais fizeram a seguinte proposta. Não, suspende o aumento por esse tempo e abre uma rodada de negociação e de debate. E o Ministério Público aceitou. O Ministério Público se colocou como um mediador interessante nesse momento. Tomara, e vou provocar o Ministério Público nesse sentido. Talvez a Defensoria Pública, está aqui o Henrique, meu amigo, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Talvez a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público, pudesse, nesse momento, provocar uma mediação. que tal, propondo a não, o não aumento da passagem, nesse momento, a suspensão e uma abertura de negociação mais profunda, discutindo a política de transporte da cidade. Vale a pena. Porque a tendência desses atos, eu posso estar errado, mas a tendência é o crescimento. Porque é um nível de insatisfação muito grande, e isso acontece em vários lugares. É claro que na Turquia, a imprensa chama de ativista, aqui chama de vândalo. É assim mesmo. É assim mesmo. Só que não adianta, porque isso não vai colar. Nós sabemos que podemos ter problema de todos os lados. Inclusive, a polícia vem usando de violência desproporcional. Isso foi visto. Isso tem que ser tomado cuidado. Não dá para a gente achar que é normal o modelo FIFA de funcionamento da nossa polícia militar. Já treinando para a repressão possível durante a Copa do Mundo. A violência utilizada nas ruas foi desproporcional. Independente de haver ou não haver provocação, o que vimos foi um armamento não letal, é armamento perigoso. Porque ele pode ser letal, sim, dependendo da maneira que ele for utilizado. Armamento não letal não pode ser banalizado. O armamento não letal é para permitir uma ação da polícia não violenta. Não é o que a gente está assistindo e esse é um debate também que a gente tem que fazer aqui. Agora, senhor presidente, nós queremos uma juventude ativa. E isso já significou muito para a história do Brasil. Os grandes avanços desse país ocorreram com luta, com organização, com mobilização. Foram conquistas. Então não podemos achar ruim a população estar indo para a rua reivindicar. Isso é bom. Por mais que a gente possa, evidentemente, não concordar com uma coisa ou outra, não é o mais importante. É importante a população estar na rua nesse momento. E o eixo do debate é o modelo de cidade que a gente está tendo. E mais do que isso, é a política de transporte, que hoje atende aos interesses privados, não atende ao interesse público. E isso precisa ser revertido. E é o poder público que tem essa responsabilidade, de colocar o interesse público acima dos interesses privados, acima das empreiteiras, acima da FETransport. Agora é uma hora decisiva. Quem governa para a FETransport não governa para a população. Quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Obrigado, presidente.